Tônico poderoso das blogueiras, mas calma aí, será que realmente funciona? É por isso que eu separei aqui esse vídeo com alguns tópicos importantes para você entender como funciona, para que ele é indicado, a sua tecnologia e os resultados, que é muito importante. Será que ele é tão potente assim? Será que ele realmente faz o cabelo crescer? Ah, se você está interessado em saber, para poder comprar, então fica nesse vídeo que ele está completo e eu vou te explicar tudinho para você não ficar mais com dúvida. Então, bora começar o vídeo de hoje. Se seu cabelo está fraco, ele não cresce, está caindo além do normal, então você precisa conhecer o Tônico poderoso que todos os blogueiros estão aí falando, tá? Vamos saber um pouquinho sobre esse Tônico, para a gente poder ver quais são os componentes? Esse Tônico poderoso foi criado para poder te ajudar aí no projeto Rapunzel, isso mesmo, se você está precisando de uma ajudinha aí, para poder ter o cabelão crescendo mais forte, saudável. Bom, esse Tônico poderoso é composto por vitaminas essenciais aí, que contribuem no crescimento forte e saudável para os seus fios. O Tônico poderoso tem o poder de extrato de cenoura, combinado também com o poderoso bioex, potencializado com a biotina. Resumindo, criou aí um Tônico incrível para poder fazer parte aí do seu processo Rapunzel. Então, primeiro, vamos aí saber a base do Tônico. O Tônico poderoso funciona aí com a base de três ativos importantes, como eu acabei de falar para você, e eu vou estar explicando certinho. O extrato de cenoura, bom, ele é rico em vitaminas, antioxidantes, ou seja, ajuda a repor a água perdida nos teus fios, proporcionando brilho, faz também a limpeza suave aí do couro cabeludo, removendo as impurezas e estimulando o crescimento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a biotina, que é também um dos componentes aí desse produtinho. Entre os destaques dos benefícios para as suas madeixas, estão o estímulo de crescimento, a prevenção também de aparecimento de fios brancos e a composição de espessura e o fortalecimento e também o rejuvenescimento dos teus fios. E a BioX, gente? BioX capilar é um componente que reúne aí os principais ativos, gente. Mas, Rafa, para quem é indicado esse tônico poderoso? Ele serve, gente, para todos os tipos de cabelo, principalmente quem sofre de quedas e também tem dificuldade no crescimento capilar, como é dito por aí por muitas blogueiras, né? O uso sugerido desse produto é com seus cabelos úmidos. Você vai aplicar o tônico diretamente no couro cabeludo, espalhando com as pontas dos dedos e, claro, fazendo aquela massagem que vai estimular aí a circulação sanguínea, trazendo um estímulo para o crescimento do seu cabelo, tá? Então, vamos agora para os resultados. Muitas pessoas, muitas blogueiras compartilharam aí, gente, os resultados no TikTok, no Instagram. E por isso que eu deixei aqui passando para vocês. É importante ver os depoimentos das meninas que já fizeram mais de três meses para poder dar aí o ponto final, se você vai comprar ou não. Eu quero saber aqui nos comentários se vocês conhecem alguém que usou e tem um resultado positivo, que a informação fica mais completa e para também dividir e compartilhar com as nossas amigas, né? Eu quero também que você se inscreva aqui no canal, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque sempre estou postando dicas de produtinhos que estão em alta aí, tá? Eu reúno todas as informações, os resultados e trago, claro, uma resenha completa para vocês. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa aquele like para esse vídeo alcançar mais pessoas e também não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que eu gosto de postar dicas toda hora. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.